Um grupo de estudantes estudava as sete maravilhas do mundo. No final da aula, foi pedido aos estudantes que fizessem uma lista do que consideravam as sete maravilhas. Embora houvesse algum desacordo, começaram os votos. 1. Desmarral, 2. Muralha da China, 3. O Canal do Panamá, 4. As Pirâmides do Egito, 5. O Gare Canyon, 6. O Empire State Building, 7. A Basílica. 2. De São Pedro Ao recolher os votos, o professor notou uma estudante muito quieta. A menina não tinha virado a sua folha ainda. O professor então perguntou a ela se tinha problemas com a sua lista. A menina quieta respondeu. Sim, um pouco. Eu não consigo fazer a lista porque são muitos. O professor disse. Bem, diga-nos o que você já tem e talvez nós possamos ajudá-la. A menina hesitou então e leu. Eu penso que as sete maravilhas do mundo sejam 1. Ver 2. Ouvir 3. Tocar 4. Provar 5. Sentir 6. Rir 7. Amar 5. A sala 5. A sala, então, ficou completamente em silêncio. Amém.